Aqui aconteceu, virou notícia, pois é, vereadores da base do prefeito de Venturosa e Odistenório divergem em plena reunião na Câmara de Vereadores, pois é, isso mesmo. Olha, os dois vereadores da base governista divergiram em plena reunião. Um diz que é homem e que vai votar em Hernandes, o vice-prefeito, nas eleições municipais de 2024. Já o outro rebate e diz que também é homem e que vai votar em Kelvin. Ou seja, parece que os vereadores da base do governo não estão se entendendo. Tem muita polêmica e muita divisão dentro do grupo do prefeito Odistenório. Vamos acompanhar, porque aqui aconteceu, claro, virou notícia. A minha posição aqui, semana passada, eu recebi até fogo amigo em grupos de WhatsApp, de gente debochando, de gente rindo. Mas eu tenho que respeitar, sabe por quê? Porque amanhã estaremos todo mundo unido, se Deus quiser. E se Deus quiser, com a opção que eu fiz com o Hernandes, prefeito. Um abraço a todos e boa noite. Meu amigo João, é o seguinte. Eu acho que... É uma ofensa do que o Niga falou, né? A sua colocação, eu acho que você foi infeliz. Ah, ele está respondendo. Por quê? Você disse, eu apoio para o candidato, porque eu sou homem. Tem oposição. Tem oposição e sou homem. Aqui nós temos dez homens e uma mulher. Ele não falou só do lado do ano, falou no geral. Porque eu sou homem. Quer dizer que quem aponta o candidato não é homem. Se a vossa excelência assim julgou e tivesse pressentimento na sua mente, Aldo... Deixa eu terminar, por favor. Com a vontade. Mas a inscrição... Não é a vossa excelência que tem direito de responder. Então é o seguinte. Eu não gostei. Sou seu amigo. Te admiro muito. Tenho muito respeito. Agora acho que você faltou com respeito com seus colegas. Com todos. E foi só comigo. E a partir do momento que você diz, eu tenho posição, eu sou homem. Eu opto por tal fulano. Então os outros não são. Porque eu apoio a candidatura de Kéu. Mas respeito todos. Quem apoia o Tarcísio, quem apoia o Adriano, quem apoia o Hernandes, quem apoia a Adelson. Quem quer que seja. Eu não vou desmerecer. No momento que eu digo, eu sou homem. Eu estou dizendo que você não é. Agora, eu não sou obrigado a ouvir. O cara chegar e dizer, eu apoio o fulano porque eu tenho posição, eu sou homem. E eu não sou. Então eu apoio o Kéu. Respeito todos. Não sou mais homem do que ninguém.